Atenção! Você que quer montar seu próprio negócio, o momento é agora! Chegou em Guarapari, Coxinha Ninja, indústria de salgados. Fornecemos os produtos e todo o treinamento. Coxinhas, quibes, churros, bolinhos de bacalhau e bolinhas de queijo. Tudo com mais alto padrão de qualidade. Seja um empreendedor de sucesso. Ligue 997-6167-83. E atenção ambulantes que possuem licença. Venha trabalhar conosco. Coxinha Ninja, indústria de salgados. Telefone 997-6167-83.